MÚSICA 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 O que eu sou sou, o que eu quero Eu quero entender que vocês querem contar Que eu sei, confia em mim Você é meu tio, mas só tá na cara Que se chame, não tem Que eu sou bem barulho Eu quero entender que vocês querem contar Que eu quero entender que vocês querem contar Que eu sou bem barulho Eu quero entender que vocês querem contar Que eu sou bem barulho Eu quero entender que vocês querem contar Eu vou ter o meu tio da minha Vai me deixar me ver arrogant Você é minha vida high É te abraçar Sem que eu não consolo Mesmo assim Se eu não te abraçar O que você não quer dizer 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 Mas por isso Mais courage Porque você não quer dizer Noonte 평 Obrigado.